Seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor, o programa onde eu respondo suas perguntas teológicas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Né, Catarina? Né? Né. Ah, demorou, mas respondeu. Né. Né. Fala sobre cristãos que assistem o BBB. Eu acho que entretenimentos não precisam ser sempre coisas eruditas, incríveis e tal. Você pode ter seus entretenimentos bobos e isso não tem problema nenhum. Eu acho que aquilo que o BBB oferece como entretenimento é você ficar vendo um monte de gente com baixaria, com briga, com humilhação, sabe, com violência. Ou então se pegando e transando debaixo de edredom, ou se pegando em balada e as mulheres rebolando, o povo de biquíni, o povo com raiva dos outros, intriga e ódio e lacração pro Twitter ver. Eu absolutamente só consigo ver baixeza moral em tudo que há no BBB. Então, eu lembro que eu achava legal ver as provas de eliminação do líder e tal. Tinha aquele negócio, mas hoje em dia nem isso mais. Catarina, você assiste Big Brother? Acho que isso é ou não. Igreja sem liturgia ou ordem de culto pré-estabelecida é bíblica? O Novo Testamento não apresenta padrões muito específicos sobre como funciona o culto. De forma bem diferente do que dá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todo o culto era muito bem definido nos seus detalhes mais específicos. No Novo Testamento, a gente tem princípios gerais de louvor, de pregação, de comunitariedade, de ceia e tal. Então, uma liturgia pré-estabelecida de o que vem primeiro, o que é recitado antes do que, louvor, pregação, quanto tempo, quem, leitura de um verso bíblico. Isso é só um recurso que é utilizado. Então, as igrejas são livres para escolher quanto de ordem de culto elas querem utilizar, quanto elas querem planejar previamente aquilo que vai acontecer na liturgia de domingo. Algumas igrejas acreditam que é necessário ser sensível à voz do Espírito e ficar mudando a ordem de culto o tempo inteiro. Mas sim, você pode ser sensível ao Espírito Santo na preparação da ordem de culto também. Então, a igreja espiritual, não necessariamente uma igreja que precisa ficar mudando o seu culto, a sua ordem, a sua preparação. Porque o Espírito Santo vai mudar o culto enquanto ele acontece, isso é bobagem, certo? O Espírito Santo nos guia e nos guia também previamente no processo de tomada de decisão sobre como o culto vai acontecer. E o culto não tem que ser também uma festa, sabe, aleatória, onde ninguém sabe o que é que vai acontecer. Algumas coisas são preparadas. Agora, algumas igrejas preferem não ter cultos tão bem fechados em algumas coisas, né? Algumas igrejas têm espaço para escolher um louvor ali na hora. O grupo de louvor ali se sente inspirado para tocar uma canção específica. Às vezes o pregador pede uma canção na hora. As coisas às vezes mudam um pouco dentro da ordem de culto, mas, de novo, está dentro do campo de liberdade e de sabedoria que a gente vai usar para tomar decisões para a glória de Deus. Tem indicação de perfis no Insta de mulheres protestantes falando sobre o seu cotidiano e fé? Eu não acompanho muitas. Tem a minha esposa, que eu acompanho sempre, Isa Cavalcante Martins, lá no Instagram. Tem Francine Veríssimo Walsh, lá do Ministério Graça em Flor. Tem a Norma Braga, Roberta Vicente, que eu também gosto muito de acompanhar. Tem a Ana Ruth Cavaco, esposa do Tiago Cavaco, que foi um conteúdo muito bom para o Instagram também. Renata Veras, que foi um trabalho muito bom, também com mulheres lá no arrobo mulheres em apuros. Tem o Insta da Carol Basso, muita coisa boa. Tem também da Bruna Bugana, muita coisa boa que ela produz lá no Instagram também. Tem a Larissa Pamplona, esposa do pastor Pedro Pamplona. Tem a Larissa Lima, do Theo.pc, que ela produz muito sobre teologia e psicologia, aconselhamento bíblico nessa área. Eu espero não ter esquecido de ninguém, que eu ame muito e que vai ficar chateado comigo, mas a memória é ruim, mas eu amo todos vocês. Vai lá no Instagram da minha esposa e pergunta para ela que ela indica o bocado. Qual a posição calvinista reformada sobre escravidão? A gente é contra, tá bom? A gente é contra. Não escravize seu coleguinha. Apesar de que os antigos puritanos, muitos eram escravocratas, né? Você tem muita gente que foi escravocrata ao longo da história do mundo, mesmo sendo protestante. Tinha escravos, mas existe pouca tradição de justificativa teológica para escravidão, dentro do protestantismo. O que acontece é que muitos teólogos, muitos cristãos foram fruto do seu tempo, e acabaram reproduzindo padrões terríveis de comportamento que eram comuns na sua época, não é? Mas, teologicamente falando, a escravidão é uma coisa terrível. Tô devendo ainda vídeo sobre Bíblia e escravidão aqui no canal. A igreja também pode se reunir em casas? Veja como Paulo Saúda, a igreja na casa do fulano. Claro, não tem problema nenhum. O prédio da igreja é em tese uma casa. Assembleias de Deus muitas vezes acontecem em casas que são adaptadas. O que a gente sabe arqueologicamente é que no Novo Testamento as casas eram adaptadas para caber mais pessoas. Então, não tem nenhum problema que uma igreja que caiba em uma casa, aconteça em uma casa. A maioria das igrejas que a gente conhece começam em casa. Só vão para prédios maiores quando não cabem mais em uma casa normal. Então, não tem problema nenhum. Parabéns por todo o seu trabalho. Não concordo com tudo, mas admiro muito. Quem é que concorda com tudo com alguém? Eu não concordo com tudo com ninguém. Eu não concordo com tudo com minha esposa. Eu não concordo com tudo comigo do ano passado. Sei lá. Ninguém concorda com tudo de ninguém. Isso é pressuposto. Ter que avisar que você não concorda com tudo, eu acho uma coisa muito boba. Sabe? Precisa avisar que não concorda com tudo. Porque se presume que você não concorda com tudo, ninguém, né? Estranho seria você avisar, cara, concordo com tudo que você diz. Isso é uma surpresa. Não concordar com tudo é o normal em qualquer relacionamento. Mas a pessoa continua. Um pedido. Me presenteia com dois de teus livros, aqueles que mais gostas. Eu queria usar isso aqui só para comentar, que eu recebo às vezes muito pedido assim na internet. Cara, me dá uns livros teus, me dá um livro, me dá um livro. E cara, sabe? Existe uma coisa incrível chamada Amazon, certo? Você pode comprar um livro de alguém. Aí, pelo amor de Deus, a pessoa pode só não ter dinheiro. Aí você pede um livro para um colega, para um amigo, para o Ministério dos Necessitados da igreja. Você chegar num estranho na internet pedindo coisas, significa que você não entendeu o que significa o relacionamento na internet. Se você for dar livro para todo mundo que te pede livro, você vai ficar pobre, você vai morrer de tentar dar livro. Então, se você quer livro de graça, você quer livro barato, procura um site de promoção, vai falar com o pessoal da sua igreja. Porque estranhos na internet não vão lhe dar nada, gente. Sabe, não sei se outros produtores de conteúdo na internet passam por isso também, ou você quando abre a caixinha, mas sempre aparece um Luciano me ajuda, né? Já foi no Facebook do Luciano Huck? É só a gente dando lá desgraça para ele ajudar. Você abre uma caixinha dessa e sempre a gente pedindo livro. Se eu fosse dar de graça livros para todo mundo que pede, eu não ia mais pagar o plano de saúde da minha família. Só de dar livro para quem pede. Então, pede livro para os coleguinhas. Os coleguinhas ajudam. Eu não posso sair dando livro para todo mundo, até porque eu nem tenho tanto estoque de livro assim para sair dando. Mas a gente sempre tenta fazer de forma barata. A gente tem o Dois Dedos de Promo, que um colega meu fica colocando lá e divulgando promoções de teologia. De vez em quando lá no meu Instagram, eu também faço a divulgação de algumas promoções boas de bons livros de teologia. A gente tem o Review, que envia livro mais barato de teologia. Então a gente está fazendo o máximo que a gente pode para fornecer teologia barato. Se você precisa de doação de livro, fala com o pessoal da sua igreja, fala com seus amigos. Espera o teu aniversário. Tem versões em audiobook de seus livros? Tem lá no aplicativo do The Pilgrim. No The Pilgrim você tem o Você Não Preciso Chamado Missionário e o Cristão Reformado em e-book. Vale a pena você conferir lá, o aplicativo é muito bom. Jesus já tinha um corpo antes de encarnar? Essa é uma pergunta muito boa, porque algumas pessoas acreditam que Jesus tinha corpo já pré-encarnação. E para mim isso é muito esquisito, porque a encarnação já representa por si só a grandeza daquilo que Jesus fez. Se Jesus já tinha um corpo humano pré-encarnação, então a encarnação não é nada demais. Então a encarnação não faz tanto sentido. Historicamente o cristianismo tem acreditado que Jesus adquire um corpo no processo de encarnação. E não que ele já tinha uma parte física antes de encarnar. É necessário ter casa própria antes de casar? Não. A maioria das pessoas não casam com casa própria. Se eu depender disso para casar, meu querido, você vai morrer sozinho se for... A não ser que você seja rico. As pessoas demoram para comprar a sua casa, certo? Não tente casar achando que você vai ter a vida que seus pais têm já no fim da vida. Seus pais aí aos 50, 40 anos conquistaram um patrimônio que você aos 20 e poucos não vai ter. Eu casei em uma casa alugada e viveria em casa alugada a minha vida inteira sem problema nenhum. Você constrói o seu patrimônio, a sua vida junto com a pessoa que você tem do seu lado. Não tem que ficar dependendo de ter coisas, ter carro, ter casa e tal. Sair, ter dinheiro para viajar, o que que seja, isso é bobagem. Você casa e constrói patrimônio junto com a pessoa. Deus pode restaurar um casamento que já acabou? Pode. Já vi isso várias vezes. Como pastor, já vi casamentos que estavam destruídos, voltarem. Marido e mulher separados e voltarem. Divórcios feitos já no papel e reatarem. Gente que estava já numa situação terrível de adultério, de marido expulsando a mulher de casa, da mulher saindo de casa com as roupas na mala e Deus restaurar situações de casamento terríveis, se transformar em algo maravilhoso. Você pode acreditar que Deus é um Deus de restauração, um Deus que transforma. Se o seu casamento está ruim, está destruído, o casamento já acabou. Ele pode não acabar se você desejar viver o seu casamento de acordo com a palavra de Deus. Se a outra pessoa também desejar viver o casamento de acordo com as regras da fé, de acordo com aquilo que Deus espera de nós, Deus pode restaurar qualquer matrimônio. O indicativo é sempre que você ore, que você creia, você continue esperando no Senhor para que Ele continue abençoando a sua vida e abençoando o seu casamento sem o desespero e a catástrofe de achar que Ele vai acabar ou não em qualquer briga, em qualquer situação. Confie, creia, calme o coração e entenda que Deus odeia o divórcio, que o casamento é um voto que você faz diante de Deus para você permanecer. E se o seu marido, a sua esposa é quem arbitrariamente está querendo ir embora, continue amando, continue crendo e continue orando, que é um Deus que move corações, é um Deus que pode fazer coisas miraculosas no seu lar. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima terça ou quinta-feira, que são os dias que tem vídeo aqui no canal, sempre às 10 horas da manhã, um cheiro no seu cangote e até a próxima. Tu quer surregar em cima dos livros? Não, nos livros não, gato. Ei, nos livros não. Não, 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 não. Eita, tá errada aqui a luz, agora que eu vi. Podia gravar assim, né? Não. Não.